A vacinação no DF. Cidade aguarda a chegada de novas doses. Camila Andrade. O Distrito Federal espera receber nos próximos dias mais 60 mil doses da vacina da Pfizer para concluir a imunização de adolescentes entre 12 e 17 anos. Ontem, segundo o boletim divulgado pela Secretaria de Saúde, a taxa de transmissão da doença no Distrito Federal era de 1,03, o que significa que cada 100 pessoas infectadas transmitem a doença para outras 103 pessoas. Ontem, esse mesmo índice era de 1,06 e ele vem caindo nos últimos sete dias. Mas para que a gente possa dizer que a pandemia está controlada, é preciso que o índice se mantenha por vários dias abaixo de 1, segundo a Organização Mundial da Saúde. E para isso, é só mesmo a imunização que vai dar a segurança. Segundo o governo do Distrito Federal, a expectativa é que até o final do ano, toda a população do DF esteja imunizada com pelo menos uma das doses contra a Covid-19. Valeu, Camila!